Olá, nós estamos aqui em São José do Rio Preto, região noroeste do estado de São Paulo. Ao meu lado, Rodrigo Garcia, que é desta região. Rodrigo foi anunciado como nosso pré-candidato a vice-governador do estado de São Paulo. Estamos aqui exatamente para dialogar com a população, com as lideranças locais, sobre problemas e soluções. É isso, Rodrigo? É isso, João. O João está aqui hoje em Rio Preto para conversar com as lideranças da cidade, de toda a região, sobre os desafios que nós temos na área da mobilidade urbana, sobre os desafios na área da saúde, que o João entende muito bem da área da saúde, o hospital de base aqui de Rio Preto, que atende todo o interior de São Paulo e até os estados vizinhos, e sobre os desafios da educação. Para mim é uma honra representar o interior de São Paulo ao lado da chapa de João Doria, como seu candidato a vice-governador. Estaremos juntos por São Paulo, João. E complementarmente, Rodrigo, tratando de geração de emprego e oportunidade. Recuperação econômica para a cidade, para a região e, sobretudo, para as famílias. Acelera São José do Rio Preto. Acelera. Eu amo o meu país. Tenho esperança no Brasil. E o Brasil é São Paulo. E São Paulo é Rio Preto, é região noroeste. Viva São Paulo. Acelera São Paulo. Viva o Brasil. Esse é o nosso país. Obrigado. Viva. Obrigado. Vamos lá. Vamos fazer imagina.